Olá amigos do programa Encontro do Mercado Natureza, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho das características do Tucano. O Tucano é uma ave da família Ranfastidae e existem no Brasil 22 espécies aqui no território nacional, sendo que a mais comum aqui na nossa região é o Ranfasto toco, conhecido também como Tucano sul, Tucano toco ou mesmo Tucano, uma ave que se alimenta principalmente de uma variedade enorme do hábito alimentar, se alimentando de vertebrados, invertebrados e frutos. E uma característica interessante é o bico do Tucano, que ele vai agir como uma espécie de radiador regulando a temperatura corporal. Então assim como nós regulamos a nossa temperatura através do suor, o cachorro quando está com a temperatura muito quente do corpo acaba colocando a língua para fora, ou mesmo os elefantes que usam as orelhas para ter a regulagem do calor, foi descoberto que o Tucano utiliza o seu bico para regular o calor. O Tucano tem algumas características do bico que são importantes, como defesa de predadores, de algum rapinante, como também permitir que ataque outras aves. O Tucano é uma ave que consegue, através do seu bico, ser muito forte, ele acaba destruindo até o ninho do João de Barro para pegar os filhotes. E foi descoberto que o bico do Tucano ajuda também a regular o calor. Então se você vê essas imagens, você vê que o bico do Tucano está com a temperatura maior, enquanto que o corpo está com uma temperatura mais fria. Ele vai comprimir os vasos sanguíneos do bico e, consequentemente, vai aumentar a temperatura corporal. E isso quando está muito frio. Quando está muito quente, ele acaba dissipando esse calor para fora, saindo do corpo para o bico. Então essa é mais uma característica de uma ave que é bem comum aqui na nossa região e que tem uma característica bem interessante usar o bico para regular a temperatura corporal. Um abraço a todos. Até mais.